Opa galera, aqui é nada, please sejam bem-vindos a mais um vídeo de Mini World Broke Art Foi lançado recentemente uma nova atualização que eu já tinha falado pra vocês em um vídeo Como construir um NPC personalizado E também foi lançado o trailer oficial dessa nova atualização Que eu vou estar mostrando agora pra vocês Quem quiser ver esse trailer está no canal oficial do Mini World Bora ver aqui Inicia o trailer no espaço, num mapa super daora Nessa versão um cientista está construindo, fazendo o seu próprio personagem Você pode construir da forma que você quiser Faça o seu modelo de criatura E aqui eles colocaram o exemplo de Star Wars que eles quiseram fazer Mas isso aqui é apenas um exemplo que vocês podem utilizar outras formas também Olha só, os carinhas lá tentando invadir Eu esqueci, eu não lembro muito bem de Star Wars porque eu nunca fui muito fã Nunca fui de ficar assistindo Mas tem os rebeldes e também tem os troopers, stormtroopers Uma coisa assim, tá galera? E aí vem o gigantão pra você O boss mais terrível pra vocês derrotarem Aí, Mini World, crie a sua própria aventura É basicamente isso, essa nova atualização Você vai ter que criar o seu próprio NPC E com ele você poderá fazer um monte de coisas Eu já ensinei sobre isso pra vocês Então eu vou só colocar aqui as peças da nova atualização Pra vocês terem uma noção Mas se vocês quiserem ver o tutorial certinho Que eu já tinha falado pra vocês Há umas duas semanas atrás Por aí sobre essa nova atualização É só você clicar nos cardzinhos Que estão aí em cima Eu ensinei como fazê-lo aqui Bloco também é dessa nova atualização Como fazer também NPC Que você pode personalizar E ele movimenta Justamente usando esse Humanoide aqui O nome dele é Bloco Modelo Mob O nome dele era Humanoide Eles mudaram Aqui, Humanoide Humanoide Tá escrito aqui, ó Selecione o template de ação E vocês precisarão, é claro De uma miniatura pra vocês craftarem Vocês podem fazer do que vocês quiserem Aqui, ó Faz a miniatura do jeito que vocês quiserem Clica aqui Pega a ferramentinha aqui Que eu esqueci de pegar Craftita Ah, sei lá Terra Braço, né Falar a verdade Deveria ser um braço Clica aqui nele Bora clicar nele Criar modelo E assim vocês podem Criar da forma que quiserem Usando a miniatura A cabecinha dele Depois você gera ele Tem as funções, né Que vocês podem mexer Dá pra amplificar Deixar maior E também dá pra vocês Girarem Prontinho Gera o nome aqui Terra Man Terra Man Tá aí Ele movimentando Galera, se vocês quiserem ver o tutorial certinho É só vocês verem esse vídeo Porque eu ensinei Passo a passo Pra vocês E não se esqueçam De deixar sempre Aquele like Compartilhar pros seus amigos Que é muito importante O compartilhamento de vocês Pra ajudar o canal E se você ainda não for inscrito Se inscreva E a sua sininho Pra não perder os próximos vídeos Até a próxima Um grande abraço E fui